Foi muito difícil o jogo? Achámos um bocadinho difícil, tem uma boa tática, mas para a próxima vamos tentar fazer melhor. Mas vocês jogaram muito bem, não jogaram? Sim, sim. Também temos uma boa equipa, mas às vezes temos azar. Eles tiveram mais sorte de vocês? Pois, alguns lances. Gostaste de participar neste torneio? Adorei participar e para a próxima gostava de vir outra vez. Ah, olha, felicidades para ti e para a tua equipa, está bem? Obrigada.